Pô, 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 podia atirar, mas não vim pavala de arma Vim pavala sobre o rap, toda vivência, as guardas no trauma É por isso que eu vivo com a alma Tá ligado que eu nem o salvo, hoje você tá em Itaquera Tá com a porta, tá, sete palmas, ou quatorze Cinco aqui, né, seis, onze, quatro e nove, alvo Cinco mais, eu não me arrima, meu cristal, você falou que não é raro Eu sei que parece clichê, mas eu sou a minha coisa mais Minha rima, ela não é clichê, que eu aprendi escutando os clássicos Sabotagem poladão, eu estou à disposição Esse nome aqui de Itaquera conhece o paixão Eu venho com esse sal, tá ligado em libertadores E sobre o poladão, abre a porta do castelo de horrores O castelo tem horrores, mas eu sou diferente O castelo dá todo o rolou, quando eu vejo esse mito na minha frente Eu sou de banda, mas eu não me arrumo, eu não me arrumo, eu não me arrumo Eu não me arrumo, eu não me arrumo, eu não me arrumo, eu não me arrumo, eu não me arrumo Acabou tudo mundo, o Brasil ganhou o Alexa Uouuuu! O proximante é só você Eu sou de sexo que você não vê mais se beber Cê tá louquinha, agora eu conheço os sete pontos É meio boa, mas foi aqui na jornalente Você vai de sete mil foda! Uouuuu! Olha o que tá abraçado Tive esse cara de alcance que volta a pista E o azar é engraçado Realmente sei que eu boto o Cosme Já que agora não entendi na pista Eu me sinto com o pé, ele tic-tic-tic Por isso que é seu nome na luz Pou, 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 pou. Terceiro! 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 Quem quer ter esse áudio? Vai vir no sangue! Sangue! Vai devagar, vai vir no sangue! Sangue! Eu quero escutar vocês, quatro, dois, 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 sete! O momento que é isso! Vem geral com a mão em cima, comerchus Vem geral com a vontade, vem Levanta a mão, tia. Vem geral, Zona Lende, caralho! Vou com a mão. Vem geral, levanta a mão. Levanta a mão. Tá gravando, tá gravando. Vem geral, tá gravando. Vem geral, tá gravando. Isso é mundo pela arte. Quem perder termina e faz o que vocês querem ser. Sancher! Isso é tudo pela arte. Quem perder, pô, me faz. O que você quer dizer... Sã, E, E Ô, Ô, Ô Comprei, caralho Comprei, caralho Comprei, compre, rap Na minha vida eu compro o futuro E é por isso que eu nunca tô parado Esse mano ele veio do futuro Eu sou diferente, eu vim lá do passado E é por isso que é aqui que vocês se queixam Tu dá pra ir me tirar a sua paz E do passado, limãozinho, ralfecha Porque eu nasci há 10 mil anos atrás E no futuro cê disse que o Brasil já ganhou o Exxon É o que no passado eu falava quando a fara é o doce o nosso teta Só no lugar o mal gritou E é por isso que você é o otário No futuro ele viu o Neymar No passado eu vi o Ronaldo Nazário Eu vou fazer o que você se opõe Sinto muito o Ronaldo, seu joelho é seu lado Não estou em 2002 Eu coloquei 10 mil anos atrás Sinceramente aqui é esperança Mas que você pare o Olímpico Mas que o homem era o tempo que eu era criança Vem ver todo o passado Sinto meu criação lá do mundo Eu sei que você está enganado Eu sei que você tem no passado parceiro Mas agora sem vontade O futuro é aquilo que nos espera Você é um museu só que sem novidade É, museu não tem a novidade Ou será que a novidade não encontrou? Ou será que o passado foi escondido E alguém descobriu o escomendor? Você está ligado o que eu faço com o amor? E é por isso que agora a gente até se grinde Mas eu volto e continuo em pé O passado você se decide No passado ninguém descobriu Muito pelo contrário não é aliado Mas é só você na história do Brasil O passado descobriu Ele já foi apagado Apagaram os documentos Apagaram todos os momentos no seu fim Que os caminhão tiravam os negros na alça Quem tem barulho pra comer Então nem eu continuo no rio Eu não lembro de onde veio Essa atitude foi feia do sistema E de fato a gente tem aqui Saber nossa raiz Eu faço parte do esquema Eu não quero você como algema E eu sigo aqui nessa trajetória É eu apagar o seu passado Eu sou uma alça neta Escreve sua história Pronto Eu sou uma alça O que pelo contrário Por isso que você chora A minha história Ela nunca teve inscrição É que a letra me toca O que eu vou fazendo agora? A minha cara Não tem algema Esse é o problema Essa é a partida Aí, parceira, eu não puxo Não tem algema Eu não puxo Eu prefiro usar a sedeira lá da Lívia Uouuuu É porque a história é bom tesouro Você está entendendo? Não vale o ouro Muito pelo contrário Polícia, é agora Aí, parceira, tem presente Vai ter lá Vai ter embruno Vai ter sua caixa de plantar É isso Fechou, veja, veja A bacana de palmas Palminha, palminha, palminha São as coisas que estão vendo Eu sou uma alça Eu sou um cara O que eu sou? Eu sou um cara 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 É isso, viada passa, tem muito barulho, muito barulho!